muito boa noite Japão muito bom dia Brasil mais uma vez aqui no portal me fazer uma live incrível para vocês bom quando o pessoal vai entrando aqui é deixa eu compartilhar a live só que estiver me ouvindo por favor digita aí um ok para mim deu um joinha vai me dizendo de onde você tá falando e vamos dar alguns minutinhos para o pessoal poder entrar e compartilhar e curtir também tem muita coisa bacana nessa live de hoje tá deixa eu só é pegar aqui também e curtir no meu perfil pessoal o som tá chegando legal aí bacana obrigado muito boa noite Michele Ueda deixa eu pegar aqui aqui é deixa eu ver aqui aqui achei beleza achei a live aqui beleza já tem um retorno maravilha tranquilo deixa eu pegar aqui compartilhar lembrando que essa live aqui é um presente né em comemoração aos 12 anos de portal me portal me sempre trazendo bastante coisa legal informações notícias é muito conteúdo da nossa própria comunidade que mora aqui no Japão então vale a pena curtir e compartilhar o portal me deixa eu compartilhar aqui na minha deixa aqui pronto foi compartilhado aqui na minha linha do tempo também para chamar mais pessoas hoje bacana sorteios vai rolar sorteios aqui então fica comigo até o final porque hoje a gente vai falar sobre prosperar o segredo para se prosperar não é então é muitas pessoas têm um conceito sobre prosperidade e eu quero saber de você que tá me assistindo você que tá aqui no Japão não sei quanto tempo você tá aqui no Japão mas eu quero saber de você qual que é o seu conceito sobre prosperidade para você o que que é prosperar Newton muito boa noite deixa eu dar um boa noite aqui pessoal aqui peraí eu tô conseguindo ver os comentários de todo mundo deixa eu só mudar aqui é a maneira como eu tô interagindo na página porque aí eu consigo olhar os comentários rosa tanaca seja muito bem vinda boa noite marcia uada edson gordum quem mais michelle ueda vai me dizendo aí qual que é a região que você tá falando tá e também qual quanto tempo você tá aqui no Japão enfim vai me dizendo aí para a gente poder já o sonho acaba seja muito bem vindo boa noite olha só que legal quanto tempo você tá aqui no Japão já tá conseguindo prosperar tá seguinte ó eu já vou falar antes aqui para não ficar segurando na minha página do método valor Kaizen que eu vou compartilhar agora é com vocês aqui vai rolar um sorteio do vale compras tá um vale compras cedido aqui pela loja da linda store calçados aqui do Japão da minha amiga jaque então vão ser dois sorteios tá mas eu vou fazer um primeiro o é valendo até a meia-noite de hoje nos comentários se você colocar lá então vou estar sorteando um vale compras no valor de 3 mil ienes tá então tem algumas algumas regrinhas lá vai tá o post lá da linda store tá além do store trabalha aí com vários é várias marcas do Brasil famosas marcas do Brasil então vale a pena dar uma conferida lá depois eu vou compartilhar aqui é mais informações então já tô avisando para você aqui se você que tá me assistindo aqui for na minha página do método valor Kaizen curtir a minha página curtir o post que está lá e seguir as regras que tem lá são poucas coisinhas só curtir a minha página curtir a página da da linda store e digitar lá eu vou prosperar e aí você já tá concorrendo tá amanhã ao meio dia eu vou fazer esse sorteio ao vivo também lá na minha página do método valor Kaizen tem uma promoção porque nesse mês de outubro vai acontecer a segunda expo talks tá aqui na região de Aitken em Inuyama eu tá vou tá sorteando um ingresso um ingresso então você vai como meu convidado tá vou tá pagando para você ir na expo talks tá então também tem as regras lá do da promoção e você não vai ganhar só isso porque não adianta nada você ir lá ver os palestrantes se motivar e aí depois você vai chegar em casa e vai falar putz legal bacana bacana tô motivado quero fazer eu quero mudar de vida eu quero prosperar mas como que eu vou fazer isso agora então pra te ajudar eu vou tá sorteando um programa completo de coaching tá bom então eu vou ser um mentor ali ser um professor um treinador pra gente poder ah eu quero parar de fumar legal a gente pode é fazer um programa voltado é pra esse objetivo em específico não eu quero juntar uma certa quantia em dinheiro legal a gente vai programar e vai fazer um plano pra você alcançar esse objetivo eu quero emagrecer legal a gente vai fazer também um plano pra que você consiga realizar serão dez sessões tá o programa então vai dois meses e meio aí são dez sessões que a gente vai estar podendo trabalhar pra poder conquistar esse objetivo ou esse ideal que você tanto busca e que vai fazer com que você não só alcance isso mas que vai te liberar também outras competências pra você realmente prosperar e avançar na vida deixa eu dar uma boa noite aqui para o hijai kimura seja muito bem-vindo jonathan harada é seksug san seja muito bem-vindo boa noite kyoko toyota seja muito bem-vindo muito legal é a participação de vocês então vamos lá qual que é o segredo para prosperar só que antes da gente falar do segredo para prosperar a gente precisa entender que prosperidade tem correlação tem correlação com enriquecimento mas não é uma coisa que está relacionada diretamente porque se você começa a melhorar as suas condições de vida de uma maneira geral nos seus relacionamentos na sua saúde física o nome mesmo já diz prosperar é sinônimo de melhoria então se você começa a melhorar em algumas áreas da sua vida seja em conhecimento seja na área profissional qual que era a sua condição mas inevitavelmente é se você está numa condição melhor hoje você está prosperando faz sentido deixa aqui nos comentários aqui qual que é a sua opinião em relação a isso porque muitas vezes a gente compara a nossa vida é no geral com a vida das outras pessoas e esse tipo de comparação é que sabe aquela coisa de que a grama do vizinho é sempre mais verde que é a nossa grama isso faz com que a gente não consiga prosperar porque a gente sempre está baseado no que o outro tem ou no que as outras pessoas estão conseguindo e talvez o seu ritmo a sua condição a sua estrutura o seu histórico e muitas outras coisas influência para que você tenha talvez um crescimento é lento vamos dizer assim é a partir do momento que você olha né para o que o a outra pessoa tem as pessoas que estão convivendo e interagindo com você boa noite riu seja muito bem vindo então é quando agora quando você começa a olhar para a sua própria história e aí a gente vai falar de caizem também que é muito legal mas quando você se compara com você mesmo há tempos atrás e se você vê que você está melhorando mesmo que é de uma maneira mais lenta isso está fazendo você prosperar o que vai fazer com que isso acelere vamos dizer assim é algo que eu vou compartilhar com você daqui a pouco tá então vale muito a pena ficar aqui até o final então vamos lá é para você entender melhor e começar a praticar isso a partir de agora é você saber por exemplo o que você verdadeiramente quer então quais são os seus objetivos de curto médio de longo prazo o que eu quero conquistar agora como que eu como que eu quero estar daqui a três meses daqui a seis meses daqui a um ano daqui a três daqui a cinco anos e aí você vai colocando sempre metas de curto médio e de longo prazo e quando você coloca as metas de longo prazo elas nada mais são do que as metas ali de médio e de curto prazo meio que fatiadas então por exemplo imagina que daqui a três anos você quer ter uma casa no valor sei lá de 10 milhões de ienes é só você pegar fatiar isso ao longo desses três anos desses cinco anos você vai fatiar por ano depois você vai fatiar por meses e aí fica muito mais fácil de você conseguir isso porque quando você olha daqui para o seu futuro tipo daqui três quatro anos imaginando conquistar algo muito grande se você olhar de uma maneira generalizada e de uma única vez você saindo do ponto de partida de agora para o ponto de chegada às vezes isso pode te desmotivar você fala ah não isso é muito complicado eu não vou conseguir porque putz 10 milhões é muita coisa mas se hoje você ganha sei lá 200, 300 mil e se você tem um plano de estar evoluindo continuamente desenvolver uma nova habilidade começar a empreender fazer algum outro tipo de trabalho e você começar a diminuir o seu custo e aumentar a sua receita talvez a sua renda passe de 300 para 400 para 500 mil e aí então você vai falar pô legal antes eu conseguia juntar 100, 150 hoje eu consigo juntar 200, 300 e aí vai e aí já não é mais tão distante assim porque você já você praticamente definiu um plano de em três anos você vai estar com aquele com aquela meta alcançada mas para você chegar no terceiro ano você tem que passar pelo segundo ano antes e pelo primeiro e aí quando você vem fatiando ela ou seja, você vem dividindo isso quando você chega aqui e fala não, beleza o próximo mês para eu chegar nos 10 milhões eu preciso ter 400 mil 300 mil não sei, 200 mil e aí é claro vai variar de acordo com pessoa para pessoa faz sentido o que eu estou falando aqui? deixa nos comentários aqui bom Celso Tanaka muito boa noite onde tem que ir para curtir? vou colocar aqui a página aqui agora para vocês poderem curtir para você poder participar desse sorteio vou colocar o link direto aqui para você poder participar do sorteio de hoje à noite e também se você quiser participar do sorteio do Expo Talks para você concorrer não somente ao ingresso para você ir na faixa do evento do Expo Talks mas também para você ganhar esse programa de coaching tá? então vou colocar aqui os dois links para que você possa participar lembrando que tem algumas regrinhas para você poder participar e poder concorrer aos prêmios tá? então vou colocar aqui ó tá aqui os dois links para você tanto poder participar do sorteio tá? do da Linda Store que é um vale compra de 3 mil ienes então você pode comprar um sapato uma sandália enfim todos os produtos lá com esse desconto que eu com esse vale compra com esse cupom vale compra que eu vou fazer o sorteio amanhã ao meio dia e no próximo final de semana no sábado eu vou estar sorteando mais um vale compras e vou estar fazendo o sorteio do ingresso do Expo Talks e também do programa de coaching oferecido pelo método Valor Kaizen tá? em parceria com o Expo Talks então tá aí os dois links para você poder participar Maqui Nagasaki seja muito bem-vinda muito boa noite tá? então você precisa saber o que você quer o que você quer não o que você quer agora porque muitas coisas do que você quer agora você não pode ter e isso faz com que você não possa prosperar pelo contrário vai fazer com que você se desvie do caminho dos objetivos de médio e de longo prazo mas você precisa saber o que você quer agora tá? mas não o que você quer agora para receber nesse exato momento o que você quer agora para você poder conquistar o seu objetivo lá na frente você precisa saber o que você quer como que você quer isso quem vai estar com você o que você vai ganhar se você conquistar isso são perguntas poderosas que fazem muito sentido você se fazer e aí você vai ter muito mais visão e muito mais clareza das coisas que são realmente importantes o que você pode se dedicar às vezes sabe aquele rolezinho que você faz todo final de semana não sei se você faz todo final de semana eu estou supondo aqui mas às vezes um rolezinho que você acaba fazendo todo final de semana que te leva 10 mil ienes ali pode ser que no final do mês se você diminuir 3 saídas e tiver muito compromissado naquilo que você quer lá na frente no seu futuro você vai economizar uma certa grana talvez aquele carro aquele carro dos sonhos ou aquele carro melhor entre aspas vamos dizer assim carro mais bonito mais confortável talvez seja algo que você possa abrir mão agora para ter uma recompensa maior no seu futuro lá na frente não no futuro tão distante mas no futuro próximo aquela casa que você gostaria de comprar talvez o financiamento hoje não encaixe muito bem para você por mais que o pessoal da Lenda Store está aí assistindo a gente então por mais que você tenha aquele desejo de ter a sua casa própria que os juros é baixo mas às vezes o seu orçamento hoje te impede de fazer isso então às vezes vale a pena você vamos dizer assim dar uma equilibrada nas contas ou então estar melhor preparado financeiramente para poder assumir um compromisso de um financiamento muitas vezes deixando de prosperar não é deixar aqui tem uma pergunta aqui a ONU Maria pergunta boa noite será que tem alguém que ganha 300 mil livre com certeza tem muitas pessoas que ganham muito mais que 300 mil livres Maria eu faço parte de uma plataforma de estudos chamada investidores online e também estará patrocinando mais uma vez o Expo Talks e se você vai no Expo Talks se você tem interesse de participar do Expo Talks é legal porque a nossa plataforma vai estar oferecendo um prêmio no valor de 500 mil ienes para quem estiver no Expo Talks para quem for no Expo Talks então para você participar também desse super prêmio dessa super promoção desse super sorteio é só você acessar a nossa plataforma dos investidores online e fazer o seu cadastro e é claro comprar o seu ingresso para poder participar do Expo Talks eu vou deixar aqui também caso você queira comprar aí o seu ingresso se você não tem o seu ingresso ainda mas você pode comprar o seu ingresso através desse link que eu estou disponibilizando e aonde você pode fazer aí também o seu cadastro para você poder participar do desse super sorteio de 500 mil ienes é o projeto Mirai dos investidores online eu vou colocar aqui também o link para que você possa poder para que você possa participar desse desse sorteio também daqui a pouco abre aqui deixa eu dar um boa noite para o Marcos Ogabe seja muito bem-vindo boa noite então a forma como você enxerga o mundo possibilita você prosperar você começar a melhorar de vida ou não ou deixar você estagnado ou até pior fazer você regredir então tem essa coisa de que putz será que somente eu trabalhando em fábrica não somente eu empreendendo não somente eu montando o meu negócio somente eu investindo no mercado financeiro você não precisa ser extremista sabe ser só 8 ou 80 porque entre 8 e 80 existem aí 72 outras possibilidades de você mudar de você fazer qualquer de você fazer qualquer coisa então existem várias maneiras a ONU Maria perguntou aqui tem lá no nosso grupo tem gente que ganha 500 700 800 1 milhão de ienes por mês livre tá trabalhando em outras coisas que não é só num ambiente fechado de fábrica tem pessoas que trabalham com terraplanagem tem pessoas que trabalham com solda tem pessoas que trabalham com operando guindastes tem pessoas que trabalham no ramo de de construção de reforma tem pessoas que trabalham no ramo da eletricidade tem pessoas que trabalham no ramo de estética tem vários ramos tem várias oportunidades onde você pode trabalhar então tá aí que tá uma visão de mundo muitas vezes a gente acha que o Japão somente trabalhando em fábrica ou somente quem fala japonês é claro que quem fala japonês quem fala inglês tem muito mais oportunidades tem muito mais visibilidade tem muito mais chance de poder aumentar aí a sua receita com certeza tá então tem alunos na nossa plataforma aqui que estão que estão de prova aqui que podem colocar nos comentários aí que já viram olerites de pessoas e rendimento das pessoas aí mensalmente que acabam compartilhando com a gente lá no nosso grupo tá na nossa plataforma de estudos aqui ó vou colocar aqui se você quiser participar do sorteio do programa Mirai tá aqui a plataforma também dos investidores online tá se você quiser ser nosso aluno também vai ser muito legal a gente fala desde mindset financeira educação financeira investimentos pra quem mora aqui no Japão pra quem vai morar no Brasil independentemente de onde você vai morar aonde você vai ficar tá o que você tem que levar é o conceito pra sua vida tá é a ideia do que você pode fazer em qualquer lugar do mundo pra você ter a sua liberdade financeira pra você ter mais tempo dinheiro não traz felicidade mas o dinheiro traz a facilidade de você viver uma vida melhor e é isso que é muito legal tá bom então vamos lá já falei aqui por mais de quase 30 minutos eu acredito eu então qual que é o grande segredo pra você poder prosperar o grande segredo eu falei aqui das variáveis das possíveis variáveis mas o grande segredo tá em você encontrar um motivo um motivo que vai fazer você mudar a sua rotina então vou pegar um exemplo muito simples aqui se você simples se você quer emagrecer eu não sei quantos quilos você quer perder mas saiba que a rotina que você tem hoje está fazendo ou você manter o peso que você tem concorda comigo ou você manter o peso que você tem ou você aumentar de peso a rotina que você tem hoje então o jeito que você acorda o jeito que você vai tomar o café o jeito que você vai pro seu trabalho o jeito que você se alimenta no seu trabalho o jeito que você interage com as pessoas o jeito que você volta do seu trabalho o jeito que você interage com as pessoas na sua casa o jeito que você se alimenta o jeito que você passa os seus finais de semana, essa rotina é o que está fazendo você manter no peso que você se encontra hoje, se você quer emagrecer, eu estou colocando o exemplo não estou falando diretamente para você que está me assistindo, eu só estou exemplificando, mas essa rotina é que está fazendo, ou você se manter nesse peso, ou você aumentar de peso, e não ao contrário, se o seu desejo é diminuir de peso, faz sentido? Então se você não tem um motivo forte, que faça com que você mude a sua rotina o jeito como você vai acordar, o jeito como você vai enxergar as coisas de uma maneira tá? Então, por isso que vale a pena você entender os indicadores aí que a gente falou, as variáveis que fazem as pessoas prosperarem ou não, então por exemplo, ah Michael, então você está me falando que prosperar é emagrecer? Sim se você está melhorando a sua condição física, se você está melhorando a sua autoestima, se isso vai te gerar empoderamento, se isso vai te gerar mais autoconfiança, se isso vai te gerar um monte de benefícios, você não vai estar prosperando não somente na sua saúde, mas em toda o ecossistema ali toda a dinâmica da sua vida com certeza, você vai se relacionar melhor com as pessoas, provavelmente porque você vai estar mais autoconfiante, você vai estar com a sua autoestima melhor, você vai estar se sentindo muito mais forte, você vai poder falar melhor com as pessoas, você vai poder motivar as pessoas, as pessoas que moram com você, por exemplo você vai poder trabalhar melhor, porque você vai se sentir muito mais disposto, talvez você vai identificar outras oportunidades um único evento pode mudar toda a dinâmica da sua vida, mas primeiro você tem que ter um motivo pra isso o porquê que você quer emagrecer? é estética? se for estética, não tem problema nenhum, é o seu motivo e não tem problema nenhum se os outros pensarem que você, ai, a pessoa está só emagre... ela, a pessoa, tá? a pessoa só está emagrecendo porque quer ficar mais bonita não tem problema, se esse é o seu motivo não tem problema, ah, se o seu motivo é saúde, foca na saúde, é o seu motivo, não tem problema nenhum ah, se o seu motivo é ficar mais bonita pro seu marido, ou pra sua esposa pra quem quer que seja, não interessa é o seu motivo, é isso que vai fazer com que você mude a sua rotina é isso que vai fazer com que você acorde bem escolha melhor os alimentos na parte da manhã, ou até mesmo que você, antes de dormir você já prepare a sua rotina alimentar do próximo dia da família, do marido da esposa, dos filhos não sei, ou dos pais de quem está interagindo com você ali pra fazer com que você se sinta motivado em fazer um exercício em buscar uma atividade física de você tirar um momento pra você de você ir no salão de cabeleireiro talvez, mudar o cabelo fazer um procedimento estético uma limpeza de pele mesmo se você for homem fazer depilação não sei, fazer as unhas mas você vai mudando a sua rotina o jeito como você trabalha vai mudar o jeito como você interage com as pessoas também e você mudando a sua rotina você concorda que você está fazendo coisas diferentes do que você fazia anteriormente e isso vai fazer com que você provavelmente diminua o seu peso que você provavelmente e a cada a cada grama a cada quilo a cada conquista que você vai tendo isso vai gerando mais autoconfiança vai gerando mais poder de capacidade de realização e de uma maneira que você vai avançando não somente nessa área específica mas em todas as outras áreas ou em um monte de outras áreas enfim não sei qual área que você gostaria de prosperar mas inevitavelmente você vai acabar prosperando vou pegar um outro exemplo na vida financeira você quer ter mais dinheiro pra quem? é pra que você tenha mais possibilidades do que você teve no passado se esse for o seu motivo ok porque você não quer terminar como seus pais ou como seus avós ou como seus independente de quem seja se for esse o seu motivo faça isso mas isso vai fazer com que você mude a sua rotina se você vai usar mais o combine se você não vai se você vai levar marmita se você não vai se você vai querer aprender o idioma japonês inglês ou qualquer outro tipo de idioma que vai te gerar outra oportunidade pra que você possa empreender ou mudar de profissão ou mudar de trabalho consequentemente você vai gerar mais dinheiro e gerando mais dinheiro você vai falar pô será que eu preciso realmente comprar essas coisas agora? ou eu posso esperar uma promoção ou eu posso esperar porque eu tô juntando dinheiro pra algo maior né ou não eu posso fazer melhores escolhas né deixa eu ler alguns comentários aqui porque isso faz todo sentido ou seja o segredo pra prosperar não é você enriquecer de uma hora pra outra não é isso riqueza não tem nada a ver com prosperidade não é que não tem nada a ver não tem relação direta correlação e convergência existe mas não tem uma relação diretamente com causa tá então deixa eu ler alguns comentários aqui bom a Cristiane Chagas comenta aqui que é possível sim Maria todas nós somos capazes legal o pessoal da Linda Store lá comentando com a gente por isso que não podemos parar de estudar exatamente Michele é isso aí Fátima Sakamoto entrou seja muito bem-vindo boa noite bom dia Flávio Tanaka também entrou tá aqui seja muito bem-vindo a Maria comenta aqui novamente nossa gente estou patinando há 20 anos com um salário mínimo bom Maria é porque você se condicionou ou algumas coisas contribuem para que você continue nesse padrão na hora que você entender qual que é o motivo que vai te tirar desse padrão desse comportamento e mudar sua rotina e consequentemente seus comportamentos vão mudar isso vai fazer com que você eleve de nível que você saia desse salário mínimo e comece a aumentar os seus rendimentos de alguma maneira você vai encontrar o caminho tá em alguma maneira de algum jeito você vai experimentar coisas umas coisas vão dar muito certo outras coisas serão somente aprendizado para você mas se você continuar e mudar a dinâmica as coisas tendem a mudar é meio que óbvio isso e já é um vamos dizer assim um clichê essa frase mas não tem como você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas então a gente precisa mudar a rotina para que a gente mude os resultados mudando os resultados provavelmente você acaba prosperando ou não porque também se você mudar a sua rotina para péssimas escolhas do que você faz hoje você vai estar regredindo mas se você muda a sua rotina para coisas melhores do que você está fazendo hoje automaticamente você vai estar progredindo e você vai estar prosperando então o grande segredo para prosperar é esse entenda o motivo por que você quer agir por que você vai mudar a rotina porque quando você muda a sua rotina baseado no motivo forte numa razão que faça com que você se sinta cada vez mais motivado em continuar e mudando essa rotina mudando esse padrão isso faz com que você não desista por mais que seja difícil por mais que você ouça ou por mais que você pense que as pessoas estão dizendo algo negativo ou positivo para você isso não te influencia mais por que? porque a razão e o motivo por que você escolheu mudar é muito forte faz sentido para você e fazendo sentido para você você não abandona isso por que? porque você crê está alinhado à sua crença ali que ao final desse processo ao final dessa jornada você vai conquistar aquilo que você está almejando então é mais ou menos por aí Flávio Tanaka boa noite sensei idade não pode ser uma desculpa para ter sucesso isso mesmo não pode não pode ser desculpa Flávio Tanaka aluno nosso da nossa plataforma com certeza idade nenhuma se a gente pegar o Coronel Sanders que foi para quem não sabe o Coronel Sanders foi o fundador do Kentucky Fried and Chicken o famoso KFC aos 63 anos ele só tinha uma receita de frango velho 100 dólares no bolso e um calhanback velho pensou em suicídio pensou em muitas coisas já era viúvo mas ele fundou o império do frango frito o frango frito que a gente come que a gente adora aqui no Japão pelo menos a maioria das pessoas não só no Japão mas no mundo inteiro com 60 e poucos anos então não tem idade não tem tempo se você tem vontade um desejo forte dentro de você em fazer algo que isso se manifesta de alguma maneira se você acredita nisso pega isso com toda a força que você tem e vai atrás do seu objetivo e vai atrás do seu sonho porque isso vai fazer com que você mude a sua rotina e que você com certeza alterando a sua rotina você vai ter resultados diferentes ao longo dos dias fazendo com que você se sinta muito mais forte mais capacitado muito mais autoconfiante para conquistar as coisas tá então não tem tem o Rick Chester que vendia água aí depois você viu só o cara fez um vídeo depois ficou muito famoso escreveu um livro hoje é um dos caras que tem um dos contratos mais de publicidade mais bem rentáveis no Brasil né garoto propaganda de várias empresas você vê saiu de uma condição totalmente adversa e ah mas foi da noite para o dia não o cara foi batalhando estudou leu foi atrás e não se conformou com as coisas é você não se conformar é você encontrar um motivo um porquê uma razão específica de ser é por que as pessoas que tem depressão e eu tive depressão por exemplo elas não conseguem sair desse estado porque não tem um motivo forte que vai fazer com que a rotina mude e se a rotina mudar elas conseguem se sentir mais autoconfiantes conseguem se sentir melhor sai daquele estado de tristeza de angústia do vazio ali para olhar coisas que até então elas não poderiam olhar eu sei porque eu passei por esse tipo de coisa só quando eu entendi qual era o meu motivo o meu real motivo eu consegui sair então acontece tem que prestar muita atenção em você no que você está sentindo o que é importante para você deixa eu ler alguns outros comentários aqui o Edilson comenta aqui mandando uma dica uma sugestão aqui para para a Maria tenha foco em um objetivo na vida e também estudar e ler bastante e aí você acha o seu caminho legal é isso aí Rosa Tanaka aqui comenta aqui chama alguém para live Márcio Kirimoto seja muito bem-vindo boa noite muito bom dia então é aquela coisa de que você pode mudar a sua vida está tudo no seu controle está tudo na sua mão você tem o poder de fazer qualquer coisa a grande questão é você acredita que você pode fazer esse é um porém você tem um motivo porque fazer o motivo é o meu filho o motivo é o meu pai o motivo é a minha esposa o motivo é o mesmo o motivo é provar para alguém se o motivo for provar para alguém pega esse motivo não tem o motivo é de cada um porque muitas vezes a gente a gente até sabe qual é o nosso motivo a nossa razão só que aí a gente se milindra sabe a gente fica com o receoso ah mas será que esse motivo aqui não é um motivo que putz meu pai me falou uma vez ou a minha mãe me ensinou ou alguém que não é legal ter esse motivo não importa se o motivo é seu e outra ninguém fica sabendo só quem está sabendo é você porque muitas vezes isso fica conflitando brigando internamente com a gente às vezes a gente fala ai putz eu quero dinheiro porque eu não tinha quando eu era ou me roubaram ou eu não sei qual é o motivo e às vezes isso fica conflitando com você às vezes você quer empreender você quer fazer alguma coisa mas o motivo real que faz ali seu coração bater ele conflita com seus valores e ele não pode conflitar com seus valores porque uma vez que está conflitando com seus valores ali você deixa de acreditar nesse motivo e ai você não consegue avançar e ai você acaba desistindo pegando qualquer outro motivo achando que é mas se você pega qualquer outro motivo você também acaba desistindo no meio do caminho tá deixa eu ver aqui putz a Rosa que está comentando bastante aqui chamando uma galera para a live muito obrigado viu Rosa muito legal mesmo ai você chamar o pessoal para poder participar desse tipo de assunto que é bem legal que faz a gente se motivar tá então vamos lá tem alguns avisos aqui Expo Talks dia 27 de outubro aqui na cidade de Inuyama em Aitken compartilhei aqui o link se você quer comprar os ingressos vou compartilhar o link aqui mais uma vez vale muito a pena você poder participar desse evento você pode ter uma ideia encontrar o seu motivo encontrar pessoas encontrar oportunidades tá então você às vezes precisa estar no lugar certo na hora certa vão estar os palestrantes lá o Marcos Rossi que não tem os membros ele não tem as pernas não tem os braços tá é escritor DJ baterista é o cara é surfista faz um monte de coisa sem os membros o que que é alimentação o que que é limitação física né para uma pessoa que tem que não tem limitação na cabeça pode fazer qualquer coisa pode fazer qualquer coisa tá vai estar o Maurício Patrocínio que foi mentor do Caio Carneiro tá que escreveu o livro seja foda ele também escreveu o poder dos relacionamentos aí é o cara que é do marketing multinível o cara que é empresário nossa fera mesmo vai estar participando também do Expo Talks como palestrante vai ter também a Chieko Aoki que é uma das presidentes do Blue Tree Towers lá uma rede de hotéis no Brasil considerada uma das CEOs mais importantes né do Brasil tá olha só uma mulher aí bom enfim tem também uma descendência japonesa vai estar compartilhando muita coisa bacana não só isso vai ter o painel de debates com o Thiago Sano com o Diego Te Amado Valentemente né da Spotted e da Amora também bem bacana aí contando as experiências o Guto da Spring da Escola de Idiomas Spring School muito bacana vai estar também o Nelson da Coa aparece eu acredito que é isso mas enfim vai ter bastante coisa lá no Expo Talks então eu compartilhei aqui e no Expo Talks você pode ganhar um prêmio equivalente a meio milhão de ienes tá o que que tem nesse prêmio vai ter uma mentoria tá com todos os professores dos investidores online que é a nossa plataforma de ensino de educação e investimentos aqui no Japão tá educação financeira e investimentos aqui no Japão ainda você vai ter um capital de 200 mil ienes pra começar a investir no mercado financeiro pra você adquirir a sua liberdade financeira em dois anos tá olha só que incrível então você pode participar vou compartilhar aqui também o link tá pra você poder participar deste sorteio do projeto Mirai que é um oferecimento em parceria com Expo Talks tá então investidores online tá aqui vou deixar também aqui as minhas redes sociais caso você queira aí me contactar me mandar uma mensagem enfim vou deixar aqui as minhas redes sociais tá pra que você possa me contactar vou deixar aqui novamente também o o link da nossa promoção aqui da página do Método Valor Kaizen em parceria com Expo Talks você pode ganhar um ingresso tá você vai aí como meu convidado e ainda vou te dar um programa de coaching com 10 sessões tá um programa de coaching pra você começar a prosperar na sua vida isso vai ser legal pra caramba e se você quiser participar aí também do do da promoção valendo até a meia-noite de hoje você tem que comentar lá tá com o pessoal da Linda Store eu vou tá sorteando um vale compras o cupom no valor de 3 mil ienes pra você comprar um sandálio um sapato um sapato enfim pra sua esposa ou pra você mesmo se você for mulher enfim moda feminina bem bacana elas trabalham lá com as marcas mais conhecidas né trabalha com a Visano com a Beira Rio com a Moleca né com a Modari com a Grandene com a Dakota então tá todos os lançamentos lá bem bacana e aí no final de semana que vem tem mais sorteio lá na minha página do Método Valor Kaizen então quais são os segredos pra prosperar de maneira geral olha como tá sua visão de mundo o que você tá enxergando das coisas né nem tudo é ferro e fogo sabe tenha tenha uma visão mais ampla tenha flexibilidade né olhe pra dentro de você né se pergunte o que você quer o seu real desejo mesmo né de curto, médio de longo prazo faça um bom planejamento né depois que você tem essas perguntas aí bem respondidas pra você quando você encontrar as respostas pra essas perguntas pegue aquele motivo ali o que faz sentido pra você pra que você mude a sua rotina porque isso sim vai fazer com que as suas ações diárias né mude uma dinâmica de como é que a sua vida está e ela começa a mudar você começa a ter resultados de curto, médio e de longo prazo e você começa a prosperar em várias áreas da sua vida tá várias áreas da sua vida não é só em uma área específica por isso que eu falo que não é só que enriquecimento né gerar dinheiro gerar valor financeiro não é prosperar necessariamente você pode começar a prosperar nos seus relacionamentos e isso vai influenciar a maneira como você lida com o dinheiro a maneira como você lida com a sua saúde a maneira como você vê as coisas né porque aí as oportunidades elas vão ficar mais claras pra você e bom enfim e aí a gente vai falar sobre muitas outras coisas aí ao longo aí dessas próximas lives eu até ia dar um spoiler aqui da próxima live e por falar em próxima live a nossa próxima live vai acontecer no dia 26 de outubro um dia antes do Expo Talks então se você tem aí um um tema se você gostaria de saber alguma coisa relacionada a prosperidade a empreendedorismo a finanças deixe nos comentários aqui ou você pode me mandar uma mensagem inbox diretamente pra mim legal bom deixa eu ler os últimos comentários aqui rosa comentar que tudo de bom legal massa eu fico nossa fico muito feliz se pra uma pessoa já fez algum sentido tá coloca aqui oi meninas boa noite a Fátima comenta que já compartilhou muito obrigado Fátima pela sua curtida pelo seu compartilhamento e pela sua audiência tá vamos ver aqui a rosa também comenta que ele manda um boa noite já compartilha muito legal ver essa interação com o pessoal da nossa comunidade latino-americana que mora aqui no Japão muito bacana mesmo pessoal seguinte vou finalizando a live aqui tá agradecendo aqui a sua audiência agradecendo aí o seu compartilhamento a sua curtida a sua curtida lembrando que a sua é uma live em comemoração aos 12 anos de Portal Mi caso você queira saber mais sobre o meu trabalho tá de coaching de PNL tá a gente faz também várias coisas aqui voltadas ao desenvolvimento pessoal né mas também na parte financeira e também na parte de autodesenvolvimento tá então você pode me mandar uma mensagem caso você tem interesse em saber mais tá a gente sempre tem curso tem palestras tem enfim uma infinidade de produtos aqui e também de serviços relacionados a essas áreas que eu comentei anteriormente a Fátima comenta poxa que pena que eu cheguei no final né eu que agradeço viu Kyoko Sam muito obrigado viu muito obrigado mesmo depois você pode olhar novamente vai ficar gravada a live aqui tá Fátima bom lembrando Expo Talks dia 27 de outubro tá então vale muito a pena você participar desse evento que é inspiracional e motivador muitas pessoas que foram no último Expo Talks já tiveram resultados incríveis que a gente tem conhecimento que chegou pra gente aqui tem a nossa plataforma dos investidores online você sabia que existem várias maneiras de você fazer investimentos aqui no Japão e que não são pirâmides financeiras é você que vai cuidar do seu próprio patrimônio você que vai cuidar do seu próprio dinheiro a gente ensina desde o começo a parte do mindset financeiro a parte de você ter a consciência financeira de você começar a empreender tá de uma maneira muito mais eficaz economizando muito tempo tá que você poderia tá desperdiçando aí e que você vai começar a economizar pra você poder aproveitar isso no seu futuro tá então é importante tá então tem as promoções aí na minha página do Método Valor Kaizen e na Linda Store também até hoje a meia noite você tem que comentar lá tá tá as regras lá eu já postei aqui quais são os links porque amanhã ao meio dia eu vou estar na minha página do Método Valor Kaizen fazendo esse sorteio aonde eu vou presentear você com um vale compra de 3 mil ienes pra você gastar do jeito que você quiser na loja da Linda Store tá bom minha amiga Jaque muito legal obrigado viu Jaque então é isso ah o último recado que eu quero deixar pra você é se você não curtiu a minha página do Método Valor Kaizen Método Valor Kaizen por favor curta porque muito em breve eu vou estar disponibilizando um ebook tá um ebook fantástico incrível voltado pras pessoas que tem depressão tá não tô oferecendo tratamento não tô oferecendo nenhum tipo de assessoria não é uma cura que eu tô oferecendo esse ebook tá o intuito dele é motivar as pessoas a saírem desse estado que é tão difícil né a gente saiu aí do mês de setembro né que é o mês de prevenção contra o suicídio e aí eu tive várias ideias e comecei a escrever um ebook o ebook tá ficando muito legal tá baseado nas minhas experiências tanto como alguém que já passou pelo problema como alguém que já venceu o problema e de alguém também que já ajudou algumas pessoas a passarem por esse problema e saírem desse problema que é a depressão que acaba causando aí muitas mortes vamos dizer assim não só isso né fazer com que a pessoa não prospere porque a pessoa não consiga viver e isso é muito triste sabe que a gente só tem essa oportunidade que a gente tem consciência de viver essa vida aqui e a gente acaba deixando essa doença aí tomar conta e não deixar a gente viver o melhor que a vida tem pra nos oferecer né porque a vida é incrível tá então eu conto com a sua curtida eu conto com o seu compartilhamento esse ebook esse livro digital ele vai ser gratuito eu não quero dinheiro não quero nada eu só quero ajudar as pessoas a procurarem ajuda ou se elas conseguirem saírem através da leitura vai ser incrível vai ser maravilhoso então eu conto com a sua ajuda tá bom então eu quero desejar você aqui deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui vamos ver aqui o Newton comenta aqui muito boa noite obrigado ele agradece a Luciana Luciana Maurício Camitami também então seja muito bem vinda boa noite a Fátima que comenta aqui você também tá aí amor olha só eu não tinha te visto que legal parece que tem um grupo de mulheres aqui mulheres poderosas participando da live isso é muito incrível e é demais eu quero desejar a você um enorme abraço juntos somos mais fortes até o nosso próximo encontro e Kaizen lembra do Kaizen melhoria contínua 1% todo dia vai fazer você crescer e prosperar 365 dias ao longo do ano ou 365% não existe nenhum investimento no mundo que dê uma rentabilidade como essa então invista em você porque você merece forte abraço Portal Mi muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e pela audiência tchau até dia 26 de outubro na nossa próxima live